Bem-vindos ao portal de notícias. O principal narrador da TV Globo, Galvão Bueno, não está em boa fase. Isso porque o jornalista vem perdendo várias regalias, inclusive viagens à empresa. Segundo a colunista Keyla Gimenez, quase todos os eventos internacionais estão sendo transmitidos pelos estúdios da emissora no Rio de Janeiro. Segundo a emissora, atualmente, apenas os repórteres viajam para cobrir os grandes prêmios de Fórmula 1, assim como ocorre com as partidas de futebol internacional. A final da Champions League, por exemplo, foi feita toda com narração aqui do Brasil, nos estúdios da emissora. Para piorar toda a situação, as viagens de Galvão, que ganha cerca de 5 milhões por mês, para acompanhar a seleção brasileira também devem diminuir. O motivo é a rixa entre Globo e CDF, que fez com que a confederação vendesse a transmissão dos amistosos para o Facebook. Segundo a TV Globo, todas essas mudanças com o narrador se devem ao corte de gastos promovidos pela empresa, devido à crise financeira que afiringe o país. Obrigado e até a próxima notícia. Tchau!